Mande soltar o preso ou eu atiro. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. Marada Prestes, Marada Olga. Eu farei com que você chegue ao Brasil a salvo. Por você, eu faço qualquer coisa. Nós nunca estivemos tão próximos da revolução. Posso me assegurar, presidente, as forças armadas são fiéis ao governo. É a polícia. Não! É Prestes, atirem! Não! Não atirem! Ele está desarmado. Não atirem! Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! E quero ter meu bebê aqui no Brasil! Para onde a levaram? Olga Benário será deportada. Você é judia. Não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Não se revolta um país inteiro apenas com a força das ideias. Olga não é mais minha filha. Mas a vida dela e da nossa neta dependem da sua ajuda. Nós está lindos! Nós estamos lindos! Não! A CIDADE NO BRASIL